Vamos falar agora de moda e recebemos Célia Mato, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar conosco, como é que estás? Boa tarde David, muito obrigada, eu estou bem obrigada, desejar uma boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham do outro lado. Pois vamos falar um pouco do seu trabalho, do que faz e tanto gosta, que é criar peças de roupas, é criar conceitos e como designer tem estado a fazer um excelente trabalho, estive a ver as suas páginas na internet, o seu Instagram, Mero Detalhe, que é uma página bastante dinâmica e com belíssimos projetos, então conta-me como é que isto tudo começou? Muito obrigada pelo elogio e por ter visitado a minha página, dizer que na verdade tudo começou como um instinto, eu sempre tive o gosto pela moda, à medida que ia crescendo ela ia se manifestando na minha vida, eu gostava de desenhar, infelizmente tive que abrir mão para poder dedicar-me à faculdade, ao trabalho, mas decidi retomar e uma das motivações é poder vestir marcas moçambicanas no meu dia-a-dia. Ok, interessante. E é interessante que neste seu interesse pelo design e por criar peças há um foco muito específico, que são as mulheres. Exato, exato. Eu me dedico à confissão de roupa de vestuário feminino. Há uma razão específica? Há uma razão específica porque eu identifico com a moda feminina e é fácil para mim perceber quais são as necessidades. Normalmente o meu público-alvo tem sido as pessoas que me rodeiam. Eu vou percebendo qual é a tendência, o que é que elas querem e procuro satisfazer as necessidades delas. Ok. E o que te influencia em termos estéticos, em termos de forma? Ok. Eu gosto de simplicidade, gosto de conforto para o dia-a-dia e gosto de aplicar pequenos detalhes. Gosto de aplicar pequenos detalhes nas roupas. Gosto de cores, gosto de estampas florais e é isso que me identifica como estilista. Ok. E à sua volta, o que encontre e que é relevante no seu processo criativo? Bem, para ser sincera, eu sempre me senti estimulada pelas minhas colegas de trabalho. porque eu via uma necessidade delas vestirem roupas diferentes. Elas admiram ou gostam de apreciar a moda nos outros países, mas querem algo diferente, algo que lhes identifique como mulheres moçambicanas. Então eu procuro olhar para o que é a nossa essência como mulheres moçambicanas. Nós apreciamos a moda, mas temos as nossas reservas, temos a nossa forma de ser e é isso que eu procuro trazer nas minhas peças. Ali estão, não é? Uma parte das suas peças e estamos neste momento a passar pelo Instagram, pela sua página, mero detalhe, que é para mostrar. De facto, nota-se uma grande simplicidade. Custa encontrar esta linguagem, esta linhagem simples, mas acertada? Bem, vou dizer que hoje em dia não custa porque todos nós queremos conforto. Nós passamos a maior parte do tempo em casa, no conforto das nossas casas e quando queremos sair, buscamos pelo conforto. Então eu procuro pesquisar roupas que sejam confortáveis e que possam ser usadas de várias formas, para vários momentos. Eu posso usar a mesma peça para o trabalho, posso usar para o final de semana, posso usar para um evento e por aí fora. Ok. E por outro lado, temos a cultura do consumo de conteúdo local, de peças locais, de estilistas nacionais. Como é que sente este interesse do público em consumir e o que os estilistas, os designers moçambicanos estão a criar? Bem, dizer que está tendo uma boa aceitação. Inicialmente eu julgava que eu pudesse não ter tanta aderência, porque a maior parte das minhas clientes procuravam por querer uma peça específica para um evento. Então eu julgava que as pessoas procuravam estilistas quando tem um evento, quando tem uma ocasião específica. Não para o dia-a-dia. Não para o dia-a-dia. Mas à medida que iam vendo-me a vestir a minha marca, porque eu sou uma das primeiras pessoas a vestir a minha própria marca. Então elas julgiavam e eu dizia que foi feito por mim. E daí em diante passou... A palavra foi passando de uma pessoa para outra. Para dizer que a maior parte das minhas clientes não são das redes sociais, mas é mesmo por publicidade de boca a boca. As minhas colegas, as amigas das minhas colegas. Até porque a maior publicidade é feita por um cliente satisfeito, não é? Exatamente. E também é interessante falar desta área, não é? É designer e é importante falar do trabalho de um designer em específico, não é? Que é a concepção e depois tem toda uma cadeia de profissionais ali envolvidos. Fala-me dessa experiência e do seu dia-a-dia neste exercício de fazer a concepção das peças e depois que vão aos alfaiates, etc. Exatamente. Fala-me. Ok. Para dizer que gostaria só de contextualizar no seguinte, eu tenho-me dedicado pessoalmente em confeccionar. Para além de desenhar, eu é que costuro as roupas, as roupas que desenho. E nos últimos tempos eu ganhei uma maturidade. Participei de um workshop promovido pela Mozambique Fashion Week e foi muito importante porque deu-me algumas dicas. Dizer que o principal ponto de partida é a pesquisa. É necessário pesquisar, pesquisar muito, é necessário organizar a informação e analisar. E depois é importante perceber qual é a nossa essência, o que é que nós queremos transmitir, porque a moda comunica. Então, a partir do momento que eu já sei o que é que eu quero transmitir, fica fácil executar. Ok. E é interessante a questão da pesquisa, que é esta vontade, desejo de ir buscar novas técnicas, novas ferramentas e melhorar toda uma performance, todos os skills. Exato. Então, fale-me desta preocupação e das oportunidades que existem em Moçambique. É verdade que os workshops, as oficinas do MFW são importantes e incontornáveis, mas claro, há um ano inteiro também que desafia os estilistas, os designers a procurarem outras fontes. O que há de oportunidades aqui para ampliar essas capacidades e potencialidades, no que diz respeito à busca de novas técnicas, novas ferramentas para melhorar o desempenho? Bem, eu acho que a internet, as tecnologias de informação são uma ótima arma, são uma ótima ferramenta para isso. O importante é a força de vontade e comunicação. É importante aproximar-se aos outros estilistas e procurar ideias. Então, acredito que é uma questão mesmo de força de vontade, de ir atrás e melhorar os seus skills. Porque não temos nenhum curso superior para essa área. Então, cabe ao estilista procurar por si só desenvolver. E também temos esta componente que destacou, para além de fazer o trabalho criativo em termos de imaginação, concepção, faz o trabalho prático, trabalha pessoalmente as peças, senta na máquina. Exato. Como é que isto é importante para chegar ao resultado? É importante porque eu percebo todo o processo. Provavelmente, se eu não soubesse costurar, eu não teria a facilidade de chegar a um alfaiate, a uma mudista e explicar o que eu quero, explicar o meu conceito. Então, por entender da costura, agora já sinto-me confortável em contactar um alfaiate, uma mudista e dar as diretrizes, trabalharmos em conjunto. E assim, claro, tem um controle melhor do que se pretende, não é? Exatamente. Com todo o rigor. E em termos de ambições, essa é uma pergunta que eu sempre coloco aos convidados aqui. E parte do princípio dos cinco anos, que acho que é um período para avaliar o nosso crescimento ou não. Então, nos próximos cinco anos, onde é que queres estar posicionada do ponto de vista de afirmação, de crescimento técnico, enfim? Ok. Numa fase inicial, eu olho para a maturidade. Olho para a maturidade na área de moda. Eu sou uma jovem estilista, mas pretendo adquirir mais skills. Mas daqui a cinco anos, eu gostaria que a minha marca tornasse uma referência para as mulheres moçambicanas quando falam de vestir no dia a dia. Eu quero que as mulheres olhem para o seu guarda-roupa e identifiquem peças feitas por moçambicanos. E que seja um mero detalhe, claro. E este é um grande desafio, na verdade, toda a nossa cena de moda, não é? Digo cena, digo setor. Prefiro não me aventurar a dizer indústria. Exato. Porque há muito por se fazer para que atinjamos esse nível. Mas é importante assumirmos que o desafio é fazer das peças produzidas por estilistas, por designers moçambicanos, de facto, peças do dia a dia, não é? Exato. O que é necessário para, de forma coletiva, como país, conseguirmos chegar a esse nível, na sua opinião? Eu penso que é necessário que os estilistas invistam em coleções que estão sujeitas a serem aceitas ou a serem rejeitadas. Porque, muitas das vezes, nós preferimos optar por algo que o cliente já pediu. Então, já sabemos que ele vai ficar satisfeito. Então, é preciso arriscarmos, investirmos, porque não é fácil preparar uma coleção, é um investimento. E manter o ritmo. Manter o ritmo. E encontrar, por outro lado, e à nossa volta, elementos fundamentais para que essas marcas, essas propostas sejam conhecidas. O MFW é uma dessas plataformas. O que leva ao MFW, Cristiane? Eu sempre quis fazer parte do evento de moda do MFW, mas não me sentia suficientemente capacitada ou preparada para o efeito. Depois de participar do workshop, de interagir com outros estilistas, de adquirir mais experiência, senti que era o momento. Senti que era o momento e agarrei com duas mãos e concorri. Felizmente, fui admitida. Ok. Então, as peças, já escolheu o que o público pode esperar das suas propostas? Bem, não posso entrar no detalhe, que é para não tirar o fator surpresa. Mas dizer que pode inspirar glamour, pode inspirar delicadeza, pode inspirar inovação. E aqui é o toque, o primeiro detalhe. O que as suas peças revelam sobre a essência de ser mulher moçambicana? Bem, eu procuro, nas peças, trazer um toque de delicadeza. Trazer um toque de delicadeza, um toque de simplicidade aos looks. Então, eu acho que nós, mulheres moçambicanas, somos fortes, somos corajosas, mas somos delicadas. Ok. E simples. E simples. Mesmo a terminar, o que gostaria de dizer a todos os designers e ao público que consome e segue o que se faz em termos de moda nacional? Ok. Gostaria de dizer, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Gostaria de dizer que continuemos a preparar-nos para o Mozambique Fashion Week, que façamos disso um show de moda para todos os telespectadores e dizer aos moçambicanos que adiram à Semana da Moda. Pois não é um evento só para os estilistas, mas é uma forma de mostrarmos o que é que o Mozambique tem de bom quando falamos de moda. Muito obrigado, Célia. Sucesso e até breve. Música Música Música